Olha só que coisa impressionante, né? Tudo vai abaixo, tudo vai abaixo, é uma lama que se forma muito rapidamente, ferro, cílica, água, é uma lama espessa, que vai com uma velocidade muito considerável, pegando a área administrativa, pegando o refeitório, é engolindo, é o tempo que vem, vem tudo que tem pela frente. É mais um ângulo que mostramos pra vocês, agora a pouco a gente mostrou um ângulo, outro ângulo igualmente impressionante, mas você vê que onde havia um verde, de repente, a lama, é impressionante, como você está, né? É a primeira coisa que chama atenção, Maria, como já tinha ali uma área coberta, a barragem estava coberta de vegetação, estava coberta, então não estava em atividade, dá pra perceber bem. Estava descomissionada. Não ainda. Não ainda, mas não estava em atividade, ela aparecia realmente no estado e o tempo também não tinha nenhuma, que a gente já sabia, mas agora você vê claramente que não tem influência da chuva nesse momento. É, repentinamente, ela... É o problema. É muito impressionante, em primeiro lugar, essa imagem. Era uma mina já em processo de ser desativada. Mas depois de uma mina ser desativada, pra se evitar isso, esse horror que estamos vendo aí, precisa de um processo que não é barato, que agora a Vale se comprometeu a fazer em todas as barragens desse tipo, que é o descomissionamento. Você tira todo o líquido, todo o líquido, todo o líquido, você tira qualquer... Porque o problema, geralmente, de rompimento, como foi dessa barco, é a liquefação. A quantidade de água é maior do que poderia, a pressão aumenta e a barragem se rompe. É o método primitivo, né? Primitivo. O pensamento que a gente tem. É o método primitivo. Você acumula, 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 acumula ali isso. É pro resto da vida. A força quando vai bater nessa onda de choque, do rejeito, ela vai explodindo tudo que vem pra frente. É muito forte. A sensação é de romper pela base. O Marcelo Lins estava comentando alguma coisa, Marcelo. Parece que tem gente aqui, ó. Ah, tem ali embaixo do vídeo. É verdade. Perto daqueles postes, perto daquela poça, né? Aí já tem gente aqui, ó. Correndo. Ah, gente. E aí é muita rapidez, é impressionante. É, eu tenho que tentar a gente ir ali pra mata, mas realmente não deu tempo. É, a sensação que realmente não dá tempo de muita coisa mesmo, né? É quase que uma implosão. A sensação é de uma implosão e a lâmpada...